É na capital e no interior, vamos falar com ele. Esse também faz parte da nossa equipe de repórteres, dedicado, esse aí acorda de madrugada, é 3, 4 horas da manhã, ele já está trabalhando. Eu estou falando do Adelson Barreto com as atualizações das últimas 24 horas. Aqui Adelson, eu, você e o povo, bronca na tela. Boa tarde Cláudio Luiz, Jefferson Escobidu, Jailson, Léo Dias, a você público telespectador. O Instituto Médico Legal, nas últimas 24 horas, registrou a chegada de 3 corpos. Plantão de hoje é comandado por Fátima e Emanuel de Cidinha. Uma vítima de queda, procedente da zona oeste de Aracaju, Hélio Carvalho da Silva, um cetoagenário com 79 anos de idade, levado ao hospital João Alves, todavia não resistiram e fora a óbito. Uma vítima de acidente de trânsito, fato ocorrido em Nossa Senhora do Socorro, José Carlos dos Santos, sexagenário com 67 anos de idade. José Carlos transitava numa bicicleta motorizada, levou um tombo, sofrera traumatismo de crânio encefálico, levado à unidade de pronto atendimento do Conjunto Jardim, todavia não resistiram e fora a óbito. E uma vítima de homicídio à arma de fogo, fato ocorrido na zona norte de Aracaju. André Luiz da Silva Souza, 42 anos de idade. Olha, Cláudio, nós conversamos com o irmão gêmeo da vítima. Ele nos informou que no bairro industrial, homens armados, ora transitando num veículo Voyage de cor preta, tentavam assassinar o sobrinho da vítima, de prenome André, de 18 anos de idade. Vários disparos foram efetuados. O padrasto de André, senhor de prenome Gileno, fora alvejado superficialmente com um tiro na cabeça, levado ao hospital João Alves, entretanto já recebera alta. André, que se encontrava nas proximidades, acabou sendo assassinado por disparos de arma de fogo, no abdômen, no tórax e na cabeça. Portanto, três corpos somente nas últimas 24 horas, aqui no Instituto Médico Legal. Adelson Barreto, para o Tolerância Zero.